O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, teve um crescimento de 2,3% em 2013. O resultado foi melhor do que o de países como Estados Unidos, Japão e Alemanha. A economia brasileira cresceu 2,3% em 2013 em relação ao ano anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Produto Interno Bruto, que soma todas as riquezas produzidas no país, alcançou R$ 4,84 trilhões em 2013. Com o resultado, o Brasil cresceu mais que as economias dos Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Japão, México, Alemanha e França. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o desempenho da economia brasileira em 2014 deve ser ainda melhor, devido aos investimentos realizados e também às concessões à iniciativa privada de portos, ferrovias, rodovias, petróleo e energia. Esse crescimento indica que a economia brasileira está numa trajetória de aceleração gradual em relação ao ano anterior. E estamos, portanto, numa trajetória de crescimento que vai continuar em 2014. A agropecuária puxou para cima o resultado, com alta de 7% em 2013, a maior da série histórica, iniciada em 1996. Outros destaques foram os setores de serviços e da indústria. O levantamento mostra ainda que o PIB per capita alcançou R$ 24 mil, o que representa uma alta de 1,4% em relação ao ano anterior.